Oi gente, tudo bom? Um vídeo novo por aqui e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma preparação de pele só usando produtos da Adversa. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esquece gente de deixar o seu joinha pra mim, de se inscrever aqui no canal se você tá chegando agora, de me acompanhar lá no Instagram que eu tô sempre colocando novidades pra vocês por lá. E é isso, bora lá começar! E pra quem não conhece, a Adversa é uma marca brasileira, cruelty free, vegana e que só tem produtos assim super baratinhos, é uma marca super acessível. Como a base aqui, como a marca não tem produtos de preparação de pele tipo primer, cremezinho pra passar antes, eu vou direto pra base e a base ficou muito famosa porque ela é uma base vegana, lógico né, assim como todos os produtos da marca, mas é uma base base muito barata. No site da Adversa, que foi onde eu peguei a minha, tá caro, tá? Tá R$18,50, mas assim vocês encontram em outras lojas aí por até, deixa eu ver, R$15 mais ou menos. Ela fica entre R$11 e R$15. A minha primeira base da Adversa eu comprei por R$11 e ela tem uma escala de tonalidades muito boa. Eu tô olhando aqui no site, né, porque a pessoa precisa de cola. E são, gente, no total 15 tonalidades, ó. A cartela de cores é perfeita e atende desde peles retintas até as claras. Sua maquiagem é ainda mais incrível usando a base líquida mate vegana. Eu peguei três tonalidades aqui no site pra mostrar pra vocês e pra vocês tirarem as dúvidas de vocês em relação à cor. A base vem nessa caixinha, ó, super bonitinha, toda cheia de getty-getty e a embalagem nova tá desse jeito. Essa daqui, gente, é a embalagem antiga. Ela vinha nesse formato aqui, ó, de tampa e agora a embalagem nova tá vindo assim, ó, com esse biquinho dosador e a tampinha de rosquear. Eu prefiro assim, eu acho que fica mais fácil de aplicar na pele, você economiza produto e também eu acho que você consegue usar mais o produto até o final porque ela realmente tem esse biquinho aqui. Essa daqui você vai ter que desenroscar aqui pra poder tirar. deixei elas secarem aqui, ó, pra vocês verem a oxidação e verem melhor, né, como que elas ficam com a tonalidade. Essa daqui, gente, ela tá assim, da minha cor certinha, mas o único problema mesmo, essa aqui é a 400, é o subtom. Essa daqui, ó, ficou um pouquinho escura, mas eu acho que com corretivo e pó dá pra consertar. Ela tá bem assim, certinha na questão do subtom, subtom amarelo. E essa daqui, ó, já ficou bem mais escura, que eu falei com vocês, quando eu tô assim, mega bronzeada, eu consigo usar. De todas essas aqui, essa daqui eu acho que ficou melhor pra ver o tom de pele, mas se eu quiser usar essa daqui, ó, eu posso usar colocando um pouquinho daquele corretor de subtom da Della Makeup, que eu sempre falo com vocês. E é isso, ó, 400, 450 e 500. Aí vocês escolhem aí qual tom vai ficar melhor pra vocês. Vamos lá pra aplicação agora da base. E, gente, olha o nível de cobertura dessa base. Eu gosto muito dela porque mesmo ela tendo essa cobertura aqui, ó, de média pra alta, eu acho que você consegue aplicar na segunda camada, fazer uma cobertura mais alta, ela não pesa na pele, sabe? Não é aquela base grossa que fica incomodando. Ela é muito fininha, a textura dela é muito fininha. Ela tem uma aparência de base, assim, de pele natural, deixa uma pele natural na gente, na nossa face. Mas, ao mesmo tempo, cobre bem, sabe? Tem uma espalhabilidade muito boa. Gente, eu sou, assim, completamente apaixonada por essa base. Agora eu vou aplicar no restante do rosto também, né? Gente, isso aqui no meu olho, ó, isso aqui é cola de cílios, que eu já tentei tirar com demaquilante, já tentei tirar com água micelar, já tentei tirar com tudo, mas não sai. E olha essa pele, gente. Eu amo demais essa base. Vamos agora para o corretivo. Eu peguei dois aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Peguei a cor 350 e a cor 250. A cor 300, eu achei que não fosse ficar boa pra mim, porque eu achei que ela tem um fundo, assim, um pouco neutro, entendeu? E eu gosto de corretivo com o meu subtom, que é aquele subtom mais amarelinho. E eu gosto, gente, de corretivo pra iluminar, então por isso que eu peguei esses dois aqui, ó, que são mais clarinhos, entendeu? Se você gosta de corretivo aí do tom da sua pele, seja pra cobrir manchas, seja pra usar como base, usar antes da base, eu acho que talvez aí o 500 ou o corretivo com a numeração igual à base, entendeu? Porque eles fizeram muito isso, o corretivo com o mesmo tom da base. Então se eu fosse aqui ter um corretivo do tom da minha pele, eu teria ou o 450 ou o 500, como eu falei pra vocês, que são os que... os dois que mais combinaram pro meu tom de pele. Eu vou começar com o 250, que ele é assim, ó, bem amarelinho, já vou aplicar no rosto. Gente... Ele é bem amarelo mesmo, amarelo. E eu acho que ele tem a cobertura alta, hein? Será que fala alguma coisa aqui? Deixa eu ver na caixinha, ver se fala alguma coisa. Fala que ele tem uma cobertura média, top seco e aveludado com uma formulação oil free. Eu vou pegar a esponjinha, ó, pra espalhar. Gente, cobertura média que nada, pra mim isso aqui é cobertura alta. Não arranca a base que tá embaixo, sabe? Fica bonito na pele. Eu só achei que ele deu uma marcadinha aqui, ó, nessas bolinhas, tá vendo? Achei que ele deu uma marcadinha aqui, acho que é porque ele tem essa pegada mais seco mesmo. Mas eu acho que depois do pó... Vai ficar tudo show. Gente, olha o grau de cobertura desse corretivo, hein? Tô passada. Ele tem, assim, um fundo bem amarelinho, esse 250. Vou aplicar agora um pouquinho desse 350 aqui, que já é mais escuro, óbvio, né? Vou passar aqui, ó. Fazer aquele degradêzinho de corretivo, que eu acho que fica muito bom também. Se você gosta de um corretivo um pouco mais escuro, não tão claro quanto eu gosto, esse 350 vai funcionar. Só que eu achei que ele tem um fundinho um pouco neutro. Não é muito, tá? Dá pra usar, vai ficar bom também. Mas se você gosta daquele corretivo um amarelo, o 250 vai ficar melhor. E a pessoa que tem nariz gordo tem que fazer isso aqui, ó. Chegar o nariz pro lado. Gente, amei. Amei o corretivo. Ele faz cobertura. Não achei que é uma cobertura média. Acho que é uma cobertura alta, sim. Que é o nível, gente. E ao mesmo tempo, ó, faz uma luminosidade boa. Cobre bem. Achei lindo. Pronto. Ficou meio... Meia boca, né? Gente, peguei três tonalidades de pó aqui pra mostrar pra vocês. Peguei o pó pêssego, o pó chocolate e o pó banana. Eles têm cores diferentes, lógico, né? Mas, assim, a função deles aqui, pelo menos o que fala na caixinha, é a mesma coisa de selar a pele. Vou abrir aqui pra vocês verem a tonalidade. Ó, esse daqui, gente, é o pó pêssego. Ele tem esse fundo rosadinho aqui, ó. Eu acho que ele vai ficar bom, hein? Quem tem a pele bem branquinha e tem o subtom rosado, tá? O pó banana, vocês já sabem que é o meu favorito, assim, um dos meus favoritos da vida. Ele é bem amarelinho, ó. Acho que fica lindo pra quem tem pele morena, quem tem pele negra. Funciona pra quem tem a pele, assim, branca, mas não tão clara, tá? Porque esse tom aqui de amarelo é um tom escuro. Se você é clarinha, você tem que usar um pó banana que seja um tom mais claro, sabe? Um amarelo mais claro. E esse aqui, ó, é o chocolate. Esse aqui eu já indico pra quem tem a pele morena e negra só pra selar mesmo, tá, gente? Não é pra fazer iluminação, não, porque não vai funcionar. Mas pra selar a pele, eu acredito que dê. Eu acredito que fique melhor ainda quem tem pele negra, porque eu achei que ele tem um fundo um pouquinho rosado. Então, quem tem a pele bem morena e tem bem amarela, vai ficar aquele contraste rosado. Então, eu indico pra quem tem a pele bem negra mesmo. Vou usar o pó banana com vocês, que vocês sabem que é o meu favorito. É muito maravilhoso. Inclusive, eu já tenho vídeo de pó banana favorito. Eu acho que é aqui e lá no meu Instagram. Coloquei lá no GTV. E eu pego assim, ó, com a esponjinha e aplico aqui. Eu não vou usar, gente, o pó pêssego, nenhum chocolate, porque não vai funcionar pra mim. Aí o restinho que fica na esponjinha, no caso aqui, eu apliquei demais. Bate a sua esponjinha assim, ó, tira o excesso, vem só com o restinho selando a pele. Aqui eu apliquei muito, gente. Misericórdia. Gente, uma coisa que eu fiz errado aqui. Eu comprei um corretivo pra mostrar pra vocês, mas acabei selando a pele. Eu comprei um corretivo cremoso, ó. Eu mostrei pra vocês, agora que eu vou ver aqui. Será que se eu aplicar por cima do pó vai funcionar? Eu acho que não, mas eu vou tentar. Esse corretivo aqui, ó, é um corretivo full cover, que eles falam, né, que é um corretivo de total cobertura. Acho que pra quem tem muita olheira, pra quem tem muita mancha, talvez funcione aí, ó. Mas aí você vai ter que comprar de acordo com o seu tom de pele. Eu comprei aqui o 80, ele é bem escurão. Eu vou tentar fazer contorno, gente, só um pouquinho. Eu sei que pode dar ruim, mas se ficar ruim, a culpa não é do corretivo. A culpa é minha, porque eu era pra ter aplicado antes, entendeu? Mas eu vou tentar fazer só um contorninho aqui, ó. Não vou nem aplicar no nariz, porque se eu aplicar no nariz, eu sei que vai dar alguma coisa errada. Ó, achei que ficou bem bonito. Ficou um contorno bem levinho. Se você quiser, você pode pesar mais a mão, mas eu não vou pesar, porque eu já apliquei pó, né? Mas ó, ficou bonito, hein? Eu gostei. Eu, gente, gosto de usar pó compacto só pra fazer contorno. Eu não gosto de usar pó compacto no rosto, até porque, como eu uso pó banana, já sela praticamente a pele inteira. Então eu acho que se eu aplicar mais pó compacto, vai ficar muito pesado. Se você não gosta de usar pó... Se você não gosta de usar pó banana, use pó compacto, entendeu? Vou começar aqui. Uuuu, uau! É, gente, agora eu que lute aqui pra esfumar isso. Tem que bater o pincel antes, mulher. Eu acredito, gente, muito na questão de cor de maquiagem pra noite e cor de maquiagem pro dia. Eu acho que pro dia, um contorno tão escuro assim não fica legal. Mas pra fazer uma maquiagem mais pesada pra noite, funciona, entendeu? Eu acredito muito nisso. Gente, olha essa pele. A Diversa não tem blush, então eu vou usar de outra marca, só pra gente terminar a maquiagem. E a Diversa tem iluminador, gente, só que no site tava indisponível. Eu acho que já voltou pro estoque, infelizmente. Depois foi só eu comprar que voltou pro estoque. E eu vou falar mais ou menos um pouquinho sobre ele. Eu achei esse iluminador aqui, um iluminador universal, tanto pra pele negra, pele morena, pele branca. Ele não é aquele iluminador com fundo dourado, do jeito que eu gosto, mas eu acho que ele tem um fundo um pouquinho champanhe, então dá pra usar, dá pra adaptar. Não tem como eu dizer pra vocês se ele é muito brilhoso, se ele é pouco brilhoso, se ele vai ficar bonito, se o brilho dele é fininho, porque eu não tenho aqui pra experimentar. Mas assim, em relação à tonalidade que eu tô vendo aqui no site, eu acho que pode funcionar pra todo mundo, tá? É assim, é um machismo mesmo. Mas, pra ter certeza, tem que experimentar. Vou terminar essa make e já volto pra mostrar pra vocês o resultado completo. E pronto, fiz aqui, ó, uma maquiagem bem básica, inspirada nessa make aqui que Simaria usou na live das coleguinhas. Gente, postei esse tutorial aqui, ó, lá nos meus stories do Instagram, então se tu não me segue por lá, você tá perdendo várias coisas legais que eu posto por lá. Voltando aqui agora pra pele, fazer um resumo aqui bem rápido. Eu gostei de todos os produtos, eu achei que eles são muito bons. A base vocês já sabem que eu amo há muito tempo. O corretivo eu ainda não tinha experimentado, não tinha testado, mas eu gostei bastante. Achei que ficou muito bom a textura dele. Ele é bem sequinho, sabe? Você consegue aplicar ele por cima da base e ele não cria problema nenhum. Amo o pó, banana maravilhoso. O pó pra pele negra e pele branca, eu não tenho como falar a respeito da cor, mas eu acredito que tenha também a mesma textura e os mesmos acabamentos, sabe? Que o pó banana tem. O pó que eu usei pra fazer contorno, eu achei que eu não fosse gostar da tonalidade que eu escolhi, mas eu achei que ficou perfeito. Talvez se eu tivesse escolhido aí o 500, ele não fosse ficar tão bom assim. Pena que não consegui achar o iluminador. A adversa também não tem blush e nem primer. Vamos aguardar, vamos ver se eles lançam aí. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, ó. Me deixem sugestões para mais. Me sigam lá no Instagram e se inscrevam aqui no canal. E não esquece, ó, de dar o seu joinha e de compartilhar com as amigas, tá, meu amor? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!